Adeus, seja glória, adeus, seja glória, adeus, seja glória, por tudo que Ele fez por mim. Que vai fazer, ó glória, com o teu sangue, meu Jesus te lavou-se, com o teu poder, você lembra quem você era? Ele te levantou-se, adeus, seja glória, para sempre, para sempre, amém. Eu quero dizer, para ti, ó aleluia, o meu Jesus, Ele vai voltar, e Ele manda te alertar, ó glória a Deus. E se um abraço, eu e você receber, no calvário, é no calvário que eu irei, é no calvário que eu irei te encontrar. Com teu sangue, Ele lavou-me, com o teu poder, o meu Jesus me levantou-se, e é por isso que adeus. É por isso que eu louvo, para sempre, para sempre, Ele reina, amém. Glória a Jesus, aonde você estiver, lembra que Jesus, um dia Ele estava passando de um leilão, aleluia, Ele viu lá, estava eu e você, o inimigo disse, eu vou matar, eu vou destruir casamento, eu vou destruir família, eu vou destruir família, e Jesus passou, e disse, quanto que é para me pagar, com teu sangue, eu vou pagar pela vida dela, com teu poder, sabe o que Ele fez? Ele foi do cadáculo e do calvário, e Ele morreu, por mim, por ti, e Ele morreu, para te salvar, e te dar vida, 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 com abundância, eu quero dizer, para ti, escute, com tantas mortes, mas o meu Jesus, Ele deixou você viver, e nesta tarde, Ele te manda te lembrar, o céu vai se abrir, e o céu vai se abrir, e o teu nome, eu vou chamar, e Ele diz, eu quero que você esteja preparado, com teu sangue, Ele te lavou-se, com teu poder, meu Jesus me levantou-me, e é por isso que adeus, é por isso que eu louvo, para sempre, para sempre, ele reina, Ele vive, Ele está no nosso meio, para sempre, para sempre, Ele vive, glória a Deus, glória a Deus, o teu Jesus está vivo, glória a Deus, o teu Jesus está vivo, o teu Jesus está vivo, aleluia, glória a Deus, e é por isso que você está vivo, e é por isso que você está aqui nesta tarde, é porque o teu Jesus, Ele vive, e reina, e talvez você possa pensar assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha situação, mas há uma igreja que ora, há uma igreja que busca, a presença de Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Deus é maravilhoso, aleluia, o crente quando ora, o Senhor responde, se você precisa de uma oração, vem aqui, se você precisa de uma oração, vem aqui, aleluia, aleluia, você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta, já não faz nenhum sentido, a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas, aleluia, tão sozinha e tem sorte, no vale da sombra da morte, pensando que já é o fim, você que está aí no Facebook, ouvindo, mas é Jesus que muda a história, ele já declarou tua vitória, receba aí, só para te fazer feliz, o crente quando chora, o Senhor responde, Jesus, Ele ouve a tua oração, a oração do crente estremece, o monte, e quando você chora, o Senhor, Ele atende, tem um grande valor, a lágrima do crente, Ele foi com Daniel, Ele está aqui, lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu, Deus ouviu tuas orações, quem sabe você está sentada no parque, e pensando, cadê minha vitória, e o Senhor a atendeu, tem surpresa para você, para tua casa, atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocar e as trombetas, e a muralha derrubou, esse Deus está com Deus, Ele está no meio da gente, é o mesmo e não mudou, Oh glória a Deus, aleluia, eu quero estar aqui nesta tarde, para dizer para você, eu não mudei dona, eu não mudei homem, eu não mudei mulher, eu sou o mesmo Deus, e o meu prazer, é estar perto de você, o crente quando chora, o Senhor responde, a oração do crente estremece monte, e quando ele chora, o Senhor, ele atende, oh glória a Deus, e nesta tarde, nós viemos profetizar, na tua vida crente, ele vai aonde você está, a doença, pode assolar, o meu Jesus, ainda cura, o meu Jesus, ainda cura, o meu Jesus, ele tem poder, eita, para tirar essa tristeza, do teu coração, talvez você venha, sentou aí, nesse parque, dizendo a minha vida, não tem jeito, mas eu vim profetizar, ele está ainda, ao teu encontro, te abraçando, nesta tarde, a tua casa, o teu casamento, ele vai fazer, uma grande obra, esse Deus, está com a gente, ele está, no meio da gente, é o mesmo, e não mudou, oh glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor Deus, o meu Jesus, é o mesmo, e não mudou, esse Jesus, não mudou, ele não muda, esse Jesus, é o mesmo, que lá no cantinho, do teu quarto, o meu Jesus, sabe, as tuas lágrimas, e sabe o quanto, você tem sofrido, tem mostrado, um sorriso, no rosto, lá no meio, da parentela, mas, ele diz, nesta tarde, eu te conheço, de verdade, e para resolver, esta situação, o que está precisando, ser preenchido, é você abrir, o meu coração, para eu entrar, e mudar, esta situação, aleluia, glória a Deus, trabalho de evangelização, da igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Glória a Deus, pastor presidente, pastor Zé Wellington, Bezerra da Costa, olha aqui, um dia, um homem, estava na beira, de um tanque, este é o cantor, Nemias Oliveira, e este homem, não podia andar, porque tinha, 38 anos, que ele estava paralítico, mas, um dia, Jesus, deixou de mim, uma festa, a família, para atender, a este homem, que Deus abençoe, a família de vocês, Glória a Deus, um homem, um tanque, uma cama, aleluia, está na Bíblia, essa é a cena, que acontecia, todo dia, aí na tua casa, não é assim? em Betesda, em Betesda, mais um dia, você que está assistindo, esta live, muda a cena, é de um personagem, Nazareno, apareceu, agora, não é só, a tua luta, a tua prova, o teu vale, ó, mas, Jesus, chegou aí, Glória a Deus, aleluia, ei, e lhe pergunta, você, quer mudança? aí, o homem, falou, o meu problema, é esse tanque, a minha vez, passou, quantos questionamentos, nesta tarde, no teu pensamento, mas, Jesus, chegou, eita, olha que ele te diz, levanta-te, esquece o tanque, você, nunca mais, volta, para lá, sabe por quê? porque, meu Jesus, chegou, para mudar, a tua história, aqui, neste lugar, que é, para você, não esquecer, do teu passado, nem, também, quem te curou, só, ele, pode, há momentos, que, Jesus, nos, faz, levar, a cama, que, é, para não esquecer, do teu passado, nem, de onde, ele, te tirou, lembra? Você, estava, no crack, na cocaína, olha eu, no tráfico, eita, mas, Jesus, chegou, ali, pô, mudou, a minha história, e, por isso, eu, canto, nesta tarde, para você, ouça, a voz, de Deus, que, hoje, te diz, jamais, esqueça, tua raiz, que, através, da cama, será, glorificado, o nome, do Senhor, e, se, acontecer, que, Deus, te usar, para, ganhar, vida, onde, você, passar, e, ao, estender, as, tuas, mãos, dessa, curas e, milagres, neste, parque, Jesus, não, vai esquecer, onde, você, surgiu, você, lembra, que, você, não, tinha, nada, mas, ele, te deu, ele, curou, você, mandou, caminhar, deixa, o tanque, mas, a cama, é, para, carregar, não, vai esquecer, do que, você, surgiu, e, e, dê glória a ele, exalte a ele, pois, através da cama, será, glorificado, o nome, do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, você, lembra, quem você, era, você, lembra, da onde, Jesus, te tirou, você, lembra, da porta, que ele, abriu, você, lembra, da cura, que ele, liberou, ele, está, dizendo, você, lembra, de tudo, que eu, fiz, você, lembra, que, quando, você, estava, triste, foi, eu, que, estava, no teu, quarto, quando, as lágrimas, caiu, receba, alegria, do Espírito Santo, o moço, moça, receba, alegria, do Espírito Santo, da tua vida, aleluia, aleluia, abençoa, Jesus, abençoa, cada um, que, passar, por esta, rua, se, acontecer, de Deus, te usar, enquanto, eu, canto, move, neste lugar, Espírito Santo, vai, no coração, aquele, que, precisa, de uma ajuda, irmão, enquanto, você, está, aí, na tua casa, assiste, nessa live, e, manda, Deus, te dizer, se, levanta, levanta, cabeça, pois, através da cama, e, não, vai esquecer, quem, a mão, te, esteveu, quem, a mão, te, esteveu, dê glória a ele, exalte a ele, pois, através da cama, será glorificado, o nome do Senhor, você, cantar, mas, a glória de Deus, você, pode, crescer, mas, a glória de Deus, você, pode, ficar rico, mas, a glória de Deus, você, pode, ficar, eita, mas, a glória de Deus, mas, a glória de Deus, dê glória a ele, exalte a ele, pois, através da cama, será glorificado, o nome do Senhor, aleluia, eita, Deus maravilhoso, aleluia, um tanque, uma cama, oh, aleluia, Jesus, está presente, nesta tarde, era apenas um homem, trinta e oito anos, sem poder, ninguém, estender a mão, para ele, mas, da mesma forma, que Jesus, apareceu lá, Jesus, nos envia, aqui, para fazer, o ite dele, para te dizer, a mão dele, está estendida, sobre este parque, e, não importa, a forma, que você se encontra, ele está dizendo, não precisa, mergulhar mais, eu, sou, aquele, que, te abraço, nesta tarde, ele, pode se frustrar, glória a Deus, entregar a mão dele, não se frustrarão, não se frustrarão, os planos de Deus, ninguém impedirá, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas a tua família, mas os planos de Deus, ninguém impedirá, você crê, que na mão de Jesus, tudo vai bem, que Deus abençoe, a tua casa, Araba Xúria, entrega o teu caminho, abre o coração, porque o sorriso, que nós mostramos, as vezes, só Deus conhece dentro, escute, pensei eu, Araba Xúria, que tu não podes, sabe quando você está, na beira da tua cama, e diz o que vai acontecer, da minha história, do meu futuro, e meu Jesus, manda te dizer, não foi só a dor, que tu passou aqui, ele diz assim, pra te dizer, uma obra eu quero fazer, na tua vida, na tua família, na tua história, e diz o meu Senhor, eu sou teu pai, eu sou teu Deus, e não se frustrarão, nenhum dos teus planos, ele pode se frustrar, olha aqui, não se frustrarão, não se frustrarão, entrega na mão de teu papai, Araba Xúria, ninguém impedirá, obrigado pela tua atenção, pode o vento passar, eita, a terra pode se abalar, mas Jesus está no meio da tua família, e ele vai mais abençoar, seja abençoado, por Amazuri, Micala Mahaya, oh glória, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, eu estou contigo, eu estou contigo, oh Deus poderoso, eu estou contigo, eu estou contigo, aí tu diz, ele não está, quantos morreram, quantos desceram a sepultura, olha você respirando no parque, olha você tomou café na manhã, olha você almoçou, e se teu barco aparecer, se vai naufragar, está balançando, para lá e para cá, está causando medo, em teu coração, está causando dúvida, e tu pergunta, cadê Jesus, ele está aqui, olha nós cantando ele para você, você não vai morrer, Deus está trazendo vida nesta tarde, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas você que está assistindo esta live, se levanta e começa a adorar, eu estou contigo, Deus é maravilhoso, minha presença estará aqui, se prepara nesta tarde, eu estou contigo, Deus abençoe, sobre a volta de Cristo, escute essa letra, é tão linda, é a primeira vez, eu queria tanto ver, o meu senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar, a refugiente glória, do Senhor Jesus, transmonda branca as nuvens, no margem lindo azul, onde nem sul, nem norte, existirá, para mesmo Deus, em meio às lágrimas, sorriso de alegria, e de prazer, você lembra que nós era cego, agora nós podemos ver, contemplar, contemplar, contemplar enfim, por isso eu canto, glória, 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 ao autor, da minha fé, ele é o autor da tua fé, glória, ao autor, da tua fé, aleluia, escute essa parte, aí você um dia vai lembrar, dos crentes que esteve neste lugar, e dizendo que Jesus vai se abrir, aqui pelo esse céu, e vai voltar, quantos chama nós de louco, de doido, porque estão nessa tarde, mas a gente estamos aqui, para te alertar, que Jesus, ele vai voltar, e o teu nome, a tua vida, a tua casa, ela é preciosa, para Deus, eita, e ele manda, te lembrar, que só tem um, só tem um, um só Senhor, só tem ele, que pode te levar, que pode mudar, a tua história, que pode mudar, a tua vida, e o nome dele, é Senhor Jesus, ele foi morto, por mim, por ti, naquela cruz, e ele vai voltar, e ele vai voltar, e o teu nome, naquele grande dia, ele vai chamar, Glória a Deus, e glória, nós queremos, crer que você, vai estar com a gente, naquele grande dia, adorando a ele, naquele lugar, glória, glória, ao autor, da tua fé, aonde você estiver agora, se você, poder fechar, o teu olho aí, glória, ao Senhor, seja abençoada, por este louvor, glória, ao Senhor, se você, estiver pensando, alguma coisa, fala para ele agora, Senhor, eu quero, voltar para Jesus, agora, glória, ao Senhor, glória a Deus, eu tenho vergonha, de lá no meio, mas aí, onde você está, fala com ele, papai, eu quero entregar, a minha vida agora, para o Senhor, não adianta, mostrar um sorriso, no rosto, se lá no teu quarto, na tua cama, ele te conhece, o desespero, e ele manda dizer, você não vai se matar, você está recebendo vida, você está recebendo vida, recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria, ao favor da mim, e a fé, da tua fé, glória a Deus, aleluia, da tua fé, aleluia, glória a Deus, e a fé, eu tenho vergonha, eu tenhoนะ, eu tenho tedetico, Obrigado.